Você Agora Laranja madura Vem da natureza Ainda te falo Com toda franqueza Vou seguir meu caminho Pra longe daqui Te vejo passando na rua Bonita e faceira Amigos me olham E falam besteira Não suporto mais a dor dessa paixão Agora Laranja madura Vem da natureza Ainda te falo Com toda franqueza Vou seguir meu caminho Pra longe daqui Te vejo passando na rua Bonita e faceira Amigos me olham E falam besteira Não suporto mais a dor dessa paixão Agora Laranja madura Vem da natureza Ainda te falo Com toda franqueza Seria melhor você nem existir Música 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 Olha você deve saber Música É preciso se antenar Música Este papo em dúbidez Música Quem escuta pode achar Que pegou a nave certa Música Mas não sabe viajar Música 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 Apático sem visão, vivendo na escuridão Tenha cuidado com os falsos palestrantes Habilidosos querendo dar sermão A verdade está nas leis do universo Pro universo de cada coração Eu sou o atalho de todas as grandes estradas Por onde passei, das vilas pequenas cidades Por onde andei Heranças de casos passados, migalhas do pão consumido Eu sou a metade de tudo que você tem sido Nas ruas no sol de dezembro Eu sou o farol e a contramão Da flor que carregas no peito, simples botão Sou parte maior desse germe que prolifera e contamina Querendo construir morada em você, menina Eu sou uma parte do pó que compõe a estrada de terra Você é água cristalina lá no pé da serra Retalhos de noites e vidas Mas num albergue, pensão, motel Mostrando o caminho seguro, o jeito de céu Eu sou uma parte da noite que entra no dia, no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Eu sou uma parte da noite que entra no dia, no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Nas ruas no sol de dezembro Eu sou o farol e a contramão Da flor que carregas no peito, simples botão Sou parte maior desse germe que prolifera e contamina Querendo construir morada em você, menina Doce menina Doce menina Eu sou uma parte do pó que compõe a estrada de terra Você é água cristalina lá no pé da serra Retalhos de noites e vidas Mas num albergue, pensão, motel Mostrando o caminho seguro, o jeito de céu Eu sou uma parte da noite que entra no dia, no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Eu sou uma parte da noite que entra no dia, no alvorecer Você é a semente de tudo Eu vivo a partir de você Eu sou uma parte do pó que compõe a estrada de terra Já é hora de acordar E olhar para a frente e ver o que é que há Já é hora de acordar E olhar para a frente e ver o que é que há Pois dilemas e problemas todos temos No nosso dia a dia E aumenta pouco a pouco a nossa agonia Vivendo nessa falsa realidade Que não foi, não é e nem será Aquilo que a gente tem sonhado Só viver não basta Do presente passado ou futuro Alguma solução virá Ao longe o invisível age Mas como é que a gente chega lá Já é hora de acordar E olhar para a frente e ver o que é que há Já é hora de acordar E olhar para a frente e ver o que é que há Pois dilemas e problemas todos temos No nosso dia a dia E aumenta pouco a pouco a nossa agonia Vivendo nessa falsa realidade Que não foi, não é e nem será Aquilo que a gente tem sonhado Só viver não basta Do presente passado ou futuro Alguma solução virá Ao longe o invisível age Mas como é que a gente chega lá Já é hora de acordar Sinta nos olhos A cor Viaja comigo no rumo Da imagem perdida Na imensidão Na imensidão Parte uma lágrima Sem choro Um corpo sem alma Sem dono Uma sombra perdida Uma sombra perdida Na noite calma Um rumor de vozes me diz Arrasta-te pelo chão úmido Se entorvalho Se entorvalho tocar Seu corpo Seu corpo Seu corpo Seu corpo Na imensidão Na imensidão Na noite calma Junta-se Junta-te a mim Junta-te a mim Na imaginação Procure nos sonhos Qual a razão de estar sozinha Nesta viagem Nesta viagem Na imensidão Na imensidão Da noite calma Parte uma lágrima Sem choro Um corpo sem alma Sem dono Uma sombra perdida Na sombra perdida Na noite calma Um rumor de vozes me diz Arrasta-te pelo chão úmido Se entorvalho Se entorvalho tocar Seu corpo Seu corpo Seu corpo Seu corpo Da imensidão Na noite calma Junta-te a mim Na imaginação Procure nos sonhos Com a razão de estar sozinha nesta viagem Na imensidão da noite calma Música Música Sempre que lembro fico de cara Porque aceitei participar De uma festa fria e calculista Querendo minhas asas cortar Esta competição chafurdada Jogo de cartas marcadas No sorriso cínico forjado Na verdade era só fachada Minha mama, estou ficando sufocado Quero enrasgar minha bandeira Minha identidade, meu legado Pois quem fala da paz, da justiça e da igualdade É encarada como louco, ridículo, ultrapassado É, pois é Ainda vai levar um tempo Pra gente compreender Se é na fonte cristalina A arte do bem viver Sempre que lembro fico de cara Porque aceitei participar De uma festa fria e calculista Querendo minhas asas cortar Esta competição chafurdada Jogo de cartas marcadas O sorriso cínico forjado Na verdade era só fachada Sempre sonhei como Mr. John sonhava Em ver o mundo como se fosse a sua casa A plantação de uma nobre semente A luz do amor brilhando em cada mente É, pois é É, pois é Ainda vai levar um tempo Pra gente compreender Está na fonte cristalina A arte do bem viver Entre fatos e fotos Lembro nossa cidade Lembro nossa cidade Da avenida Rio Branco O encontro da mocidade Do Cine Ronde O Brasília Da escola e das selenatas Do namoro na guarita Brilhando a lua cor de prata Fim de ano a rapaziada Subia o morro do farol Entre agavos de festas e sonhos Aguardavam o nascer do sol Cabras selvagens pastavam Na grama do paredão E na ilha dos lobos o pescador Lembrava do seu grande amor Em frente à igreja matriz Lagoa do violão Rodeada de plantas nativas Só ficou a recordação É preciso despertar Ter muito amor no coração As dunas que embelezam Nossas praias Precisam de proteção A nova geração está cobrando Uma nobre consciência A natureza é vida E faz parte da sobrevivência Do rio Mampituba e Itapeba Encontram-se belas paisagens Criada por Deus linda a torres Numa de suas viagens Criada por Deus linda a torres Numa de suas viagens A natureza é vida A natureza é vida A natureza é vida Por mim é Grande luz Na O final de suas viagens A natureza é vida A natureza é vida A natureza é sido hugo A natureza é vida Meus versos cantados Perversos ditados E querem dizer Que a bem da verdade Desconheço a razão de tanto desamor Não foi falta de alento Pois bem sabes ainda tento Por um pouco de calor Nesse seu coração tão frio E rio quando me lembro Do nosso começo inesquecível Sonhos de um amor incrível Em que nem você acreditou Meus versos cantados Perversos ditados E querem dizer Que a bem da verdade Desconheço a razão de tanto desamor Não foi falta de alento Pois bem sabes ainda tento Por um pouco de calor Nesse seu coração tão frio E rio quando me lembro Do nosso começo inesquecível Sonhos de um amor incrível Em que nem você acreditou Eu vou te dar um pouco de calor Eu vou te dar um pouco de calor Eu vou te dar um pouco de calor Eu sou um velho porto Meio abandonado Fragmentos de casos perdidos Erros do passado Você é o farol Você é o farol Que ao longe avistei Transformando o meu caminho Como imaginei Se nas surpresas da vida Você tiver que seguir Outra estrada Não se preocupe com a gente Faz parte da nossa bagagem Na busca perfeita do amor Voltamos em nova roupagem Sente ao te tocar A verdade florescer Teu sorriso, o encanto, o jeito de querer Após muitas primaveras Aprendi que o verdadeiro amor Sobrevive à distância Até mesmo à dor Se nas surpresas da vida Você tiver que seguir Outra estrada Não se preocupe com a gente Faz parte da nossa bagagem Na busca perfeita do amor Voltamos em nova roupagem Se nas surpresas da vida Você tiver que seguir Outra estrada Outra estrada Não se preocupe com a gente Faz parte da nossa bagagem Na busca perfeita do amor Voltamos em nova roupagem Voltamos em nova roupagem Na busca perfeita do amor Amém. 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 Amém.